Música Muita gente vai deixar de trabalhar e vem de longe, de outras partes do Japão para assistir especialmente vocês, como ele mesmo disse vocês fizeram parte da adolescência de muito, inclusive da minha Eu sei que vocês vieram alguns de muito longe, viajaram só para ver a gente aqui Vocês acham que vão dar para segurar aquela emoção em cima do palco? A gente não está querendo segurar não A gente está querendo viver mesmo intensamente essa emoção Vocês que estão aí, todos de verde e amarelo, bem-vindos E eu quero dizer para vocês que a gente está tendo um momento muito emocionante Tocando para vocês também aqui num lugar tão distante Muito obrigado Esse show para essa pré-estreia, para essa premiere de vocês Tem alguma surpresinha, alguma coisa diferente, alguma coisa nova Agora a gente vai tocar uma música nova, inédita Chamar a Glitter de principiante E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.